Aplausos Quero te ver Seguindo Vou te fazer Muito feliz Deixe todo mundo ver Que eu não sou feliz Se atrás está Seguindo Quero te ver Seguindo Meu coração Com muito amor Pode todo mundo ver Que eu não sou feliz Se atrás está Seguindo 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 Você vem? Essa coisa é linda Para mim É o meu anjo querubim Quando eu comecei algum tempo atrás E olha que tempo, hein? Edith Star sabe muito bem disso Edith querido que está aqui presente Me honra com a sua presença A minha primeira matéria No Jornal do Brasil era O rosto de anjo na música jovem Aí o tempo passa O tempo responsável Por todas as coisas O tempo é sábio E ele dá Para a música popular brasileira Nessa nova era Essa nova menina maravilhosa Que se chama Bárbara Eugênia Edith Barra Eugênia Aplausos